Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tapes, na rua Flores da Cunha, 272, e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A UERGS de Tapes lança durante esta semana o edital para preenchimento de vagas remanescentes. As inscrições serão realizadas na unidade da UERGS em Tapes, entre os dias 6 e 8 de março, onde serão oferecidas vagas no curso de bacharelado em Administração Rural e Agroindustrial e bacharelado em Gestão Ambiental. A Universidade da UERGS abriu mais de 1.400 vagas para ingresso em 2017 via Sisu. As vagas remanescentes serão ofertadas nas unidades em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Encantado, Erexim, Litoral Norte, Monte Negro, Sananduva, Santana do Livramento, Soledade, Tapes e Três Passos.